Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham sobrevivido ao dia de ontem, um dia bastante volátil, um dia negativo nas bolsas, aquelas vendas que eu cornetava que de fato estão acontecendo. Uma pena que foi em um dia, ou uma certa oscilação muito forte em um único dia, até foi motivo de eu fazer um vídeo tipo youtuber mesmo ontem, de clickbait com um título bem forte, porque o que assusta é a volatilidade do dia, a velocidade, perdão, e não a volatilidade. Então sei que ontem não foi um dia muito bacana, ninguém deve estar muito contente com a sua carteira, nem eu estou contente, porque em dias normais eu estaria tranquilamente aqui ganhando dinheiro com o meu swing trade, mas não fiz, confesso que eu estou um pouco afastado do mercado e tem alguns lapsos ali que eu faço algumas operações. na minha carteira, eu acabei me dando super bem na Odonto Prev, por sorte, acabou batendo no meu alvo um dia antes do resultado e também um dia antes de ontem. Então acabei saindo a 14,8, ontem a Odonto Prev, acho que fechou, estou vendo aqui, 12,97. Então foi uma boa escolha no curto prazo. E tem o caixa porque estava de olho, estou de olho nas eleições americanas, nessa segunda onda do coronga pela Europa, diminuindo um pouco de consumo, principalmente petróleo. A mineração de ferro hoje também a gente vai trazer uma queda um pouco mais forte. Mas eu quero dizer para vocês que sim, volatilidade pode ser vida, assim como no vídeo de ontem eu comentei, ou pode ser um pesadelo. E o meu grande intuito aqui para vocês é primeiro, quem tem tempo, eu espero que consuma os meus vídeos e consiga tirar algum tipo de proveito para a sua análise própria, para os seus estudos próprios. Muito bom isso. E para quem não tem tempo, utilizar os meus serviços, vamos dizer assim, para investir melhor ou especular melhor. Mas é um momento onde nós temos commodities fraquejando, eleições americanas como um radar extremamente 8,80. Então temos ali Trump com um tipo de política, Biden com outro tipo de política. E os resultados do terceiro TRI. Então juntou ali o útil e o agradável para se ter vol. E infelizmente a queda veio rápida, veio super rápida em um dia. Basicamente em dois dias nós tivemos bastante retração. O que não foi, o que não aconteceu, por exemplo, de agosto até final de setembro. Que foram quedas ali com altas durante as quedas. Aí o pessoal até vai digerindo. Aí em outubro tivemos uma alta, começo de outubro até semana passada. Foi de alta, semana retrasada talvez, semana passada eu acho. E aí todos nós aqui fomos acompanhando. Sem nenhum tipo de vídeo, vamos dizer assim, clickbait. Mas quando há uma volatilidade muito forte e é rápida, assusta. Então a ideia que eu quero trazer para vocês hoje é que sim, nós estamos no mercado muito mais vendedor do que comprador. Vocês podem ver aí a tela inteira está vermelha. É a primeira vez que eu trago para vocês destaques somente negativos. Então nós tivemos aqui a Cielo ontem caindo mais de 11%. Gafisa caindo mais de 10%. Gafisa voltando aqui a R$4. CVC voltando a R$12. Próximo do IPO. Lá se não me engano o IPO aqui. Azul R$23. Gol R$16. Certo? Na outra parte que também nós temos queda, TIM. As que menos caíram ontem foram Arezzo, Intermedica, OFSA, General Shopping e TIM. E se a gente colocar aqui PETS. E outras empresas também interessantes não caíram ontem. O mercado, o índice desabou 4,25%. Bom, vamos lá falar um pouquinho do fechamento gringo de ontem. Começando aqui pelo S&P e pelo Dow Jones. Então bem-vindo ao período eleitoral. A falta de unanimidade. Falta de boa política por lá também. Então esse populismo dominou o Tio Sam. Vocês podem falar, uns podem falar que é o Trump culpa dele. Outros podem falar que, sei lá, é uma tendência mundial. Falar nós contra eles ou algo assim. Nos Estados Unidos está bem nítido isso. Que ninguém quer dar o braço ao torcer para ganho ou perda política. Nem no curto, nem no médio, nem no longo. Então os estímulos ficam parados. Não há conversa muito clara. Há só fiapos de conversa por lá. E o mercado odeia. O mercado adora a crise e adora o momento bom. Ele só odeia não saber se é um ou outro. Então por enquanto ele não sabe. E se não sabe, vende. Vai para ouro, vai para segura, faz caixa. Mas não há compras na terra do Tio Sam. Hoje na Europa um dia ameno, neutro. Tem muito noticiário na Europa. Banco Central vai comentar por lá. Já vou trazer para vocês a agenda econômica. Japão e Hong Kong fecharam em queda. Eu não sei se Hong Kong é feriado hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, feriado na Indonésia. Então beleza. E aqui já trazendo as notícias. Então sim, nós temos o Banco Central da Europa aqui comentando algumas coisinhas sobre política monetária. Então tem aqui às 9h45 a decisão da taxa de juros e também aqui a declaração da política. Por que dessa decisão. Amanhã vai ter as atas e tudo mais. Também às 9h30 temos pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Mercado sempre de olho. Quanto menos, melhor. E o PIB trimestral do quarto, do terceiro trimestre dos Estados Unidos também é bacana dar uma olhada. Então 9h30 às 10h é pancadaria, bastante notícia, bastante gente importante na TV. Depois dá uma acalmada. Bom, passada essa primeira parte a gente vem para petróleo. Então petróleo, uma alta enorme no gás natural. Mais de 8%. Está certo? Empresas conectadas ao gás aí. Então hoje um salto estupendo. Porém o petróleo sofre. E eu falei para vocês que ele tinha tudo para isso. Infelizmente a única parada que eu tenho para ele e venho comentando com vocês aqui no café é o 36.700, 36.727. Porque infelizmente achou ali um equilíbrio em 42. E esse equilíbrio se perdeu quando os estoques norte-americanos vieram altos. E nós temos aí um esfriamento na demanda europeia devido a essa precaução ou esse pessimismo com a segunda onda da pandemia. Então aqui não aguentou. Foi resistência. Conseguiu vencer. Fez suporte. Fez suporte. E depois não aguentou resistência novamente. Então o petróleo em uma boa análise, vamos dizer assim, um otimista, vai fazer fundo aqui em 36.727 e vai ficar pipocando em 36.42. Em uma análise péssima ou pessimista seria ali 31 a próxima parada. Está certo? E pior dos mundos, voltamos aí a 25 ali março, abril. Então essa aqui traz um pouco de arranho para nós, principalmente para a Petrobras, que tem bom peso na nossa bolsa. Quando a gente pula para os minérios, os metais, nós temos ouro neutro, prata caindo 0.68 e o minério de ferro desabando também. Então o minério de ferro toca na nossa resistência do 128, que a gente comentou também. Eu comento sempre aqui no café e o minério, ele aceita uma volatilidade maior. Ele vem subindo desde janeiro. Me parece que outubro barra novembro já é hora de quem vende. Então me parece que a gente está nessa fase aqui de retração. Não é reversão da tendência de alta, mas no curto prazo pode pipocar em notícias. Oh, commodities derretem. Não sei o que derrete. Tudo bem, pode acreditar que é um derretimento. Porém, a tendência é ainda de alta. Pode ser que não seja um bom timing para se comprar. E de fato não é, na minha opinião. Porque mostra aqui no gráfico mensal, que dá para ver um pouquinho mais de liquidez, que a gente está prestes aqui a invadir a mínima do mês anterior. E isso não acontece desde abril. Ou melhor, desde fevereiro. Fevereiro não teve a sua mínima invadida. Ah, aqui teve. Perdão. Desde março. Então, março teve a sua mínima invadida. Depois, nós não tivemos nenhuma mínima invadida. Vai ser a primeira vez. Todo mês abriu em um preço, fechou em outro acima. E não teve a sua abertura violada. Então, a primeira vez pode ser um sinal que agora a gente vai para baixo. Por um tempo. Então, é segurar um pouco a onda nos ativos do setor. E também saber que o momento não é o mais alegre para compras. Setor agrícola, hoje também tem forte oscilação em algumas commodities. Dentre elas, café cai 1,80. Algodão cai 2,58. Destaque bem negativo para o algodão. Soja cai 0,33. Trio cai 1,31. Açúcar sobe. Então, o grande destaque aqui, comprador, é o açúcar. E milho cai 0,75. Tudo caindo por aqui. Mercado de grãos. De grãos, perdão. De proteína animal. Essa segura. Segura no gado de engorda. Sobe 1,21. Cai um pouquinho no suínos. Porém, lá nas alturas ainda, 66, 67. É suporte para mim. E o futuro de gado em pé estável. Então, sim. Lembra lá em março, abril? Esses caras foram bem resilientes. E eu acredito que serão também. De novo. Certo? De novo serão resilientes. É uma surpresa para mim. Se a gente vê as proteínas aí desabando. Pois bem. Voltando aqui. A gente passa do setor de proteína e vai para os índices futuros de hoje. Está uma recuperação nos índices futuros. Então, a venda que nós tivemos ontem pode fazer... Fez com que os mercados hoje dessem uma realizada. Pelo menos das vendas. Então, me parece que há compras. Nasdaq. O S&P é o único que está realmente muito ruim. Não sei se vai circuitar, mas creio que não. Não é para tanto. Pelo menos na minha opinião. Mas o Dow Jones, a Nasdaq, Nikkei e DAX em alta. Todos 0,50 para cima. Então, a gente deve ter uma abertura amena hoje. Não deve ter uma abertura de continuação da queda. Durante o pregão 9,6. Como eu falei, logo depois da primeira meia hora do pregão dos mercados futuros, da BMF, pode já ter um derretimento dependendo das notícias lá norte-americanas. Vindo ali o dobro de pedidos de seguro-desemprego, um PIB ruim, enfim. E também decisões controversas na Europa. Pode trazer o estresse no mercado e a gente retomar a queda. Nós estamos na quinta-feira. Temos sexta-feira e segunda, se não me engano, não tem pregão. Preciso confirmar, porque é feriado. Então, é o momento ali para se ter caixa acima de tudo. Porque pode vir mais uma volatilidade forte nesses dois dias. Hoje, eu acho que tem menos chance, devido à queda forte de ontem. Mas sexta tem boa chance. Bacana. Passado dos índices, a gente vem aqui para os contratos. Então, juros é o estável. É o contrato mais estável e faz jus à decisão do Copom. Mantém 2%. Acaba aí um ciclo de corte. Então, os dois players estão comprados. Principalmente os dois, investidor nacional e o estrangeiro. Está certo? Então, só o banco que contraparte ali vendido. Mas continuam os dois compradinhos ali. Já no mercado de dólar, esse sim, volatilidade. Então, o gringo vendeu dólar a rodo ontem. E está quase ficando negativo. Quase ficando negativo. Então, o gringo vendeu muito dólar ontem. Está certo? E brasileiro comprou muito dólar ontem. Está certo? Perdão, brasileiro não. Então, bancos. Bancos compraram muito dólar ontem. Certo? O investidor nacional continua vendido. Linha laranja. Está certo? Compraram um pouquinho ontem, mas continuam bem vendidos. Está certo? Já o investidor gringo vendeu. Está certo? E quase, mas muito por muito pouco. Está certo? Não fica negativo. Não inverte a mão. Está certo? Por muito pouco. Mas olha o tamanho da venda ontem. Bem maior do que a comprinha dos brasileiros e também dos bancos. O dobro quase dos bancos. Então, o gringo papou muito bem. Realizou muito dólar. Vem realizando já desde agosto. Então, é interessante que o dólar perde. Sempre que o dólar rompe, topo e perde fluxo gringo. Então, isso traz para mim que sim. Pode até continuar a tendência de queda, mas não vai ser rápida. Vai demorar. Porque depende de fluxo para subir, para continuar subindo. Então, ontem, gringos vendendo dólar, que pode trazer uma realização entre hoje. Nós estamos perto da rolagem do contrato. Então, eles estão zerando aqui o seu contrato. Temos amanhã, como último dia de pregão, pode ser aqui a zeragem dos gringos. Então, o dólar não deve ter oscilação forte nem hoje nem amanhã, na minha opinião. Deve ficar em uma lateralização forte. Já, já eu trago. Deixa eu ver se eu consigo trazer o gráfico do dólar para vocês. Eu comentei aqui. O semanal está sem as minhas linhas. Aqui, o diário está com as minhas linhas. Ótimo. Então, o dólar, creio que deve ter uma oscilação ou entre o dia de ontem. Dentro do dia de ontem, perdão. Um inside bar aqui. Ou muito. Não deve passar dessa oscilação aqui. 5,775, 5,612. Deve ficar nesse quadrante aqui. Pelo menos é isso que eu espero. É isso que eu espero. Certo? Chega no último ponto de Fibonacci antes da primeira projeção aqui. Então, estou bem de olho nesse dólar. Mas, como é rolagem de contrato, eu não acredito em tendência. Deve ficar aqui zerando por aqui. Tá bom? Se o Banco Central não intervir, é algo do tipo. Passado, então, dos contratos de mercado futuro. A gente vai para o mercado de índice agora. Certo? Então, no índice, nós temos o gringo vendendo e continuando vendendo. Bastante. Ontem venderam razoavelmente bem. Continuam bem vendidos. Os brasileiros comprados em índice. Então, eu falei no vídeo de ontem, a expertise dos gringos. Começaram a vender ali dia 19, 20. E aí dia 22, acho que foi o topo. Então, agora eles estão ganhando muito dinheiro. E não colocaram no bolso ainda. Continuam vendendo. Então, deve ser sinal de que não acabou ainda as vendas. Certo? Então, o gringo vendendo bastante. Bastante. Podem ver que essa linha azul aqui é de crescimento nas vendas. Crescimento nas vendas yesterday, ontem. Legal. Fluxo à vista. Continua comprador. Então, agora sim, a gente vai ver muitas oportunidades em ações. Isso no curto e médio prazo. Porque há compras enquanto o preço desaba. Então, é essa a simetria que desde o começo do ano eu venho comentando. Olha, quando acontecer, é um ótimo momento para nós agora, sardinhas, investidores de varejo. Se você acha pejorativo sardinha. Ficar de olho em ações. Todas que você tem interesse. No RI, no Price Action, se você gosta de análise técnica. Nos fundamentos, se você gosta de fundamentos. Porque agora é a hora de acreditar na ação de médio, de curto, médio e longo prazo. Porque tende a ter preços descontados. Porque o índice está caindo. E a sua ação também deve estar muito próxima disso. Ou fazendo algo parecido. E os fundamentos, será que estão caindo da mesma maneira? O preço está caindo da mesma maneira? Então, todas as ferramentas que a gente tem à disposição, temos que usar para tomar boas decisões. Porque gringo, na minha opinião, é o principal fluxo que os caras estão comprando. Estão comprando a ação. Se eles vão largar no Natal, não sei. Não tem bola de cristal. Se eu soubesse, estava trilhardário. Mas estão comprando agora. Eles estão lucrando agora? Não. Estão comprando, acumulando. Está certo? Então, tem esse viés de que o mercado à vista está sendo comprado. Está certo? Ou, pelo menos, realizando as vendas que foram do ano inteiro, eles venderam. Certo? Já no EWZ, eu comentava com vocês, quem acompanha o Café, que sim, nesse momento, aqui era suporte, 27,55. E a única resistência era o 29,68. E eu falei aqui, nesse possível rompimento, quando o preço estava aqui, eu falei, olha, se romper, aqui, para mim, não é tendência de alta e sim término para uma resistência. Só que, como eu falei, eu gostaria que a gente viesse em zigue-zague para baixo. Não. Viemos em um gap gigantesco e viemos em um dia de forte oscilação e depois outro dia com um gap com a mesma oscilação, basicamente. Se nós pegarmos aqui a oscilação desse dia, máxima à mínima, praticamente a mesma oscilação. Então, é isso que assusta o mercado, é isso que assusta a gente, investidor de varejo. Então, toca aqui em uma LTA, é um momento de dificuldade, mas, sinceramente, eu não vejo outra parada, a não ser o 24,42, fechamento desse gap aqui. E se a coisa realmente for mal, 18,27. Então, eu tenho alarme nos dois. Assim como eu coloquei já alarme no Itaú, na Petrobras, na Vale, por quê? Os suportes nesses grandes papéis podem trazer bons trades aí, quem opera mini índice e tudo mais, para segurar o mercado. Então, eu estou de olho, mas eu tenho muito bem claro que a partir do momento que o EWZ, que é a principal correlação com o nosso índice aqui, na minha opinião, invadir os 27,55, ele já é resistência hoje. Se a gente abrir abaixo dele, ele já é resistência. E eu só tenho parada os 24. Então, é um deságua e bão aqui para acontecer. Então, seria, em termos visuais, um, dois, três, a quarta aqui, está certo? Quatro pernadinhas de baixa. Bacana. Notícias agora positivas, a Hydrogasil cresce. Então, os principais destaques negativos, depois dos positivos eu já falo, perda de participação no mercado de 0,1 ponto percentual, então muito pouco. Então, de 13,3 para 13,2 e queda na penetração dos canais digitais, aqui sim, 7,6 para 7,1. Bacana. Porém, os destaques positivos foram 64 novas lojas abertas e apenas três fechamentos. Indicador de vendas, mesmas lojas de 6,8%. Forte geração de líquido de caixa, com a reversão do aumento de capital de giro ocorrido no segundo TRI, que foi péssimo. Crescimento de 12,8% na receita bruta. Então, é um resultado que veio bacana para uma empresa que se recuperou fácil, fácil. Fácil, fácil não, mas se recuperou duas vezes aqui, teve a oportunidade de zerar ou até de ganhar uma graninha, se você comprou na máxima dela. E agora ganha de presente a oscilação da bolsa como um todo. Então, o que eu tenho para a Raia do Brasil? Ela é uma oportunidade para mim muito forte nessa região aqui. R$21, R$29, R$22. Então, agora eu vou trabalhar caçando oportunidade. Desculpem o barulho. Caçando oportunidade. Vou ver onde o dinheiro está posicionado, quais são as principais faixas de preço e vou caçar oportunidade. Porque a oscilação deve vir forte nas próximas semanas, porque temos aí a bateria de notícias e eventos. Então, a Raia do Brasil hoje tem R$25, R$22, R$25, R$12 com resistência. Utilizou como suporte aqui, ia fazer tendência, utilizou como suporte, ia fazer tendência. Só que aí o dia não foi muito bom e desagou. Está certo? Não necessariamente os fundamentos dela desaguaram. Muito pelo contrário, tem pontos positivos. Mas o preço, de fato, um pouco de pânico aqui. Outra empresa que está crescendo em 2020 é a Localiza. Então, comprova o bom momento. Não só ela, mas todas... Peço perdão ao barulho aí, galera. Todas as empresas do setor estão indo bem. Ou, pelo menos, apresentaram bons resultados. Então, o pessoal da Levante acha que o impacto será positivo no dia 28. Só que não rolou. O dia 28 foi um dia muito ruim para a Bolsa. Mas o papel mostrou bons resultados aqui. Então, os destaques positivos foram Forte desempenho das divisões de seminovos. Com venda... Aliás, seminovos está bombando mesmo. Com vendas de quase 46 mil veículos. Receita extraordinária. Margem EBIT da 6,5%. Lucro líquido de R$325 milhões. E crescimento, principalmente crescimento, de 59% frente ao trimestre do... Frente ao terceiro trimestre desse ano, perdão. Consequente do aumento da diferença do spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo da dívida. Bacana. Localiza essa sim. Você está ganhando dinheiro. Você comprou na máxima dela. Pré-crise. Você já está ganhando aqui. Vamos supor que você tenha comprado realmente na máxima aqui. E agora, com o fechamento de ontem, você está ganhando 11%. R$6,00 aproximadamente de valorização. Então, parabéns para você que foi acionista ou é acionista da Localiza. Aqui eu trago os principais pontos. R$58,97 é o suporte atual. Tem um grande volume ali deflagrado. Está certo? E depois o outro suporte está aqui, que é simplesmente o resultado, a divulgação do resultado do segundo trimestre. Que foi aqui, o mercado precificou ali por volta de R$49,88, R$50,27. Então, aqui é o próximo alvo. Temos dois suportes aqui no meu ver. E o único alvo acima do preço atual e próximo é R$70,59. Então, o Fibonacci me ajuda aqui a fazer a dança das cadeiras. Os principais pontos estão em amarelo. R$58,97, R$49,88, R$37,83. Os grandes pontos de suporte. E a média de R$200,00 já acima aqui dos R$40,00. Galera, os principais destaques de ontem com o gráfico da Via Varejo. Via Varejo, inclusive, que também no vídeo de domingo eu comentava com vocês. Tomem cuidado. É o fim de uma demanda compradora. Aqui. Não vou dizer que subiu R$3,81, mas R$3,83. Tá bom? Quase. Então, agora eu acho que tem que olhar muito mais para o lado das vendas. E aí, cada um com sua expectativa. Você pode pegar essa venda ou você pode pegar toda essa venda. E achar que agora quem vai levar o jogo são os vendedores. Via Varejo, abaixo dos R$17,89. O mesmo é resistência para o pregão de hoje. E eu só tenho o suportaço, que é o follow-on, R$14,86. E o suporte mais forte ainda do que o R$14,86 é o R$11,63. R$11,63, R$11,85. Então, essa pode ser a oscilação mandrake da Via Varejo. Mas o follow-on, com certeza, vai ser um pepino para os vendedores. Vai ter muito comprador aqui. Porque entrou muita grana nesse follow-on. Muita grana mesmo. Foi bilionário o follow-on. Foi um negócio absurdo. Bom, passado da Via Varejo, as principais notícias eu já comentei com vocês. Galera, petem os cintos, estudem, perguntem para mim, pergunte para o seu assessor, pergunta para todo mundo. O que você tiver de dúvida, aproveita. Eu acho que o mercado financeiro está ganhando tantos influencers, analistas, o pessoal de corretora que é renomado também responde muitas vezes. Então, esse é o momento que, às vezes, clicar não é um negócio mais adequado. Às vezes, perguntar é melhor. Então, fiquem à vontade sempre para perguntar aqui nos comentários. Está difícil para mim responder ultimamente, porque eu estou sem tempo. Mas por e-mail eu sempre respondo. E também os outros canais, os outros analistas e tudo mais, perguntem. Porque agora é o momento para você realmente se educar. Para quê? Ter o maior nível de confiança possível. Está certo? E aumentar o capital humano. O capital humano não tem loss. Se tem alguma coisa na vida que não tem loss, é capital humano. Então, se você estudou, você não perde. Você só pode perder tempo. Na verdade, acho que nem tempo você perde. Dinheiro, talvez, porque você pagou para estudar. Mas você, com certeza, está ganhando alguma coisa. Tem algum retorno. Clicar, às vezes, você perde tempo e dinheiro. Mercado financeiro é diferente de CLT. Trading e investimento é diferente de CLT. Às vezes, você perde dinheiro, analisando tempo, analisando e dinheiro também. CLT, você perde tempo só, porque o seu salário vai estar lá. Então, é bem importante que vocês investam no capital humano de cada um, intelectual de cada um, acadêmico de cada um. Porque pode rolar aí. Eu não digo que vai rolar um março de novo, mas um ou dois dias a lá março, pode ser que role. Pode ser que role. Não é um negócio assim que está fora, fora do meu radar totalmente. Certo? Um grande abraço. Vou ficar no chat aí com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni. Sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos. Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você. Que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista. Tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo específico, uma ação específica, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa. Mas, principalmente, o ticker da ação. E eu vou ter, com certeza, um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.